O seu novinho predileto, ele virou DJ Na onda do pleca, sento na piroca, empenho em rebão Do jeito que o pai gosta de quatro, tem caixa na xota Tá com pa bolada, surra de piroca, brotou cheio de marro Aqui na minha teta tem que sustentar, do zero de buceta Trancado no quadro com sua pingando, me machucando e mexendo Tá gostando, esse imenso assentado, banhinho na mão, calçando Chão, cacucadão, no bucetão, novinho não para não Em cima é só sentadão, banhinho na mão, calçando Chão, cacucadão, no bucetão, DJ, não para não DJ, não para não, não para não Vem, tá larica é o caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta e senta na mesma pica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta e senta na mesma pica Eu não vim pra direto Te amo pirã, mas vou ter que provar essa pica Cadê o vale açuco? Cadê o mole é vapo? Cadê o vale açuco? Cadê o mole é vapo? Cadê o vale açuco? Cadê o mole é vapo? Cara de puto, bem trajado e o cadê é nilo, limpo e vento sem camisa Me provoca um joque lá, busca marcando, ai que delícia Meu galho enquanto vejo o rosto passando, ai que delícia Meu galho enquanto vejo o rosto passando Parece anã na mente e a calcinha suando Imaginando eu de quarto, eu de quarto, eu de quarto E essa piroca entrando, essa piroca é nossa fada Acaba com a tua marra Tô te dando coça Tô te dando coça Tô chamo de safadona Safada putona Tô te dando coça Tô chamo de safadona Safada putona Tava boladão em casa Porque ela não quis me dar Tava boladão em casa Porque ela não quis me dar Fui pra vila mimosa Pra poder transar Cê que não come ninguém Que é pra vila mimosa Pra poder transar Lá tem putaria Rola muita orgia Lá tem putaria Rola muita orgia E quando eu cheguei lá A novinha com o peito pra fora Com o peito pra fora A novinha com o peito pra fora Com o peito pra fora A novinha com o peito pra fora Com o peito pra fora Só tô botando a mimosa Que lá tem um quartinho Te esperando o caputinho Pra tu socar na buceta Na buceta Pra tu socar na buceta Na buceta Pra tu socar na buceta